Na porta de casa, uma senhora acima de qualquer suspeita, mas por trás da aparência inofensiva desta mulher de 48 anos, estava responsável por comandar o tráfico na Vila Santa Bárbara, zona leste de Teresina. Ela confessa que há pouco tempo está no ramo, acredita que não seja também tão verdade assim, mas de forma que violência ou resistência da parte deles não houve. A gente conseguiu localizar e a outra parte ela entregou de boa vontade. Também foi preso Ivaldo Silva Carvalho, o marido da acusada. Maria de Fátima de Souza não só não ofereceu qualquer resistência, como confessou o crime. A droga é minha, entreguei tudo para facilitar a busca na minha casa. O meu erro é porque eu vendo droga. Maria de Fátima também falou a respeito dos lucros obtidos com o tráfico. Cada venda era R$ 2.000,00, era R$ 500,00, era uma parada pequena. Contanto, o que eu comprei ontem, hoje eu ia rasgar, endolar, hoje. Na casa dos acusados, a polícia encontrou cerca de R$ 2.240,00 em dinheiro. Aproximadamente 40 gramas de crack, bruta. 150 pedras de crack embaladas e prontas para o consumo. 98 papelotes de maconha, também preparados para serem vendidos. Além de 100 gramas de maconha, que ainda seria embalado para os consumidores que procuravam a droga aqui, na Vila Santa Bárbara. Na casa usada como ponto de venda de drogas, também morava um dos filhos e a mãe da acusada. De quem Maria de Fátima ainda teve tempo de se despedir, antes de ir para o presídio. A polícia agora quer informações sobre quem fornecia a droga.